Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, acompanhados Muito bem acompanhados do meu amigo Lucas, do canal Tio Sam Sabia que já tinha começado Combrou o fistzinho, começou aqui, o negócio é frenético Vai! É o seguinte, pessoal, o Lucas tem um canal de Pokémon TCG aqui no YouTube Também conhecido como o segundo melhor card game, depois de Magic Esse é o assunto desse vídeo já Esse é o assunto desse vídeo Ah, então tá bom, tá sendo meio idiotinha de propósito Vai ser importante pra esse vídeo Vai ser muito importante O canal do Lucas tá na descrição, o primeiro link na descrição, vocês podem conferir Pokémon TCG é um card game muito legal também Não tem só unboxings lá, tem vídeos de notícia, gameplays Não vou deixar os dois canais Tem tudo, é bem completo Bem completo, parecido com o jovem, né? É tudo igual Então é o seguinte, o Lucas tá aqui em casa e eu pensei Bom, seria legal a gente gravar alguns vídeos que envolvessem Magic e Pokémon Porque, primeiro, são dois card games Tem muitas semelhanças, muitas diferenças E discutindo pautas aqui pra gente conversar, assuntos que seriam interessantes debater A gente concluiu que seria legal conversar um pouquinho sobre justamente o que eu fiz a piada antes Um ser melhor que o outro, esse preconceito que existe Essa rixa que existe entre as comunidades Você já ouviu muitos comentários do tipo Ah, Pokémon é pior que Magic ou não é o... sabe? Muitos O natural é aquele, né? O Pokémon é um card game pra criança Se você, né? Tipo, não é criança Você sai do Yu-Gi-Oh! Ainda tem o pessoal que coloca uma régua no meio, né? Fala que o Yu-Gi-Oh! é um intermediário Tá Aí você evolui, transcende e chega no Magic Regeter Exatamente O Magic, ele tem essa fama de ser um card game muito difícil Um card game super complexo, não sei o que Então assim, tem comentário idiota A gente pode resumir assim, vindo dos dois lados, né? Tem de quem joga Legends of Runeterra Quem joga Yu-Gi-Oh! Quem joga Card Fight Vanguard Cada card game vai ter a sua própria comunidade E esses comentários, eles existem Então, o que é essa rixa? É justamente essa necessidade de tentar provar Pra comunidade do outro card game Que o seu card game é superior no aspecto X, Y e Z Então, essa é a rixa que a gente vai debater A gente quer entender primeiro Da onde que surge isso, né? Por que que isso acontece? Por que que você acha que o cara do Magic Fala que o Pokémon é um card game de criança Sem nunca ter jogado Pokémon? Acho que aí é um pouco culpa da própria franquia Pokémon, um pouco, eu diria Por nunca ter desenvolvido nada Voltado especificamente pro público adulto Nada, né? Tipo, Detetive Pikachu, que seja, Realidade Aumentada Ainda é um filme infantil Anime, ainda, né? Tem animes? Ah, não, é desenho Não, mas tem desenho pro adulto? Tem Tem como fazer tudo Mas eles insistem em fazer uma temática sempre infantil Então, eu acho que isso nasce um pouco do berço do Pokémon Embora, o que aconteceu foi que a franquia ainda não aceitou Que todos os fãs de Pokémon cresceram Eles já estão aí, né? Todos com, grande parte com mais de 25 anos E eles estão prontos pra arcar com esse Pokémon maduro Mas a Pokémon ainda tá preocupada com isso Tá crescendo aos poucos Então, nasce disso Vem primeiro de um público infantil mesmo E parece que não evoluiu Manteve no público infantil O Magic, ele começou ali, né? Daquele jeito que nunca foi, né? A ideia é essa Tipo, poderia até ser infantil Mas nunca quis vender pro público infantil Nunca quiseram vender isso E aí aceitou quem quis E aí foi esse pessoal, assim Que acaba sendo um pessoal mais maduro, né? Quando você pega algo Porque ninguém quis te vender isso Te empurrar a isso Era algo próximo que seus amigos queriam Acho que o Magic manteve esse público Nasce disso É, eu acho que isso tá um pouco atrelado também Com o fato de que a comunidade do card game Eu posso falar pela do Magic Mas eu percebo isso acontecendo nas outras Ela é muito apaixonada Tipo, é uma comunidade que se apega muito no card game em si Então é aquele negócio de Ah não, Magic não é um jogo É um estilo de vida Vira clubismo E o Pokémon tem isso também De o Pokémon ser um estilo de vida Porque tem o cara que não joga Às vezes ele coleciona Investe, participa dos eventos Ele tem camiseta Tem um monte de coisa Mas não joga É uma franquia completamente movida Pela paixão Sem dúvida alguma A Pokémon E eu acho que o Magic tem um pouco disso também O card game no geral tem um pouco disso Porque ele é um jogo que você precisa colocar muito tempo Aprender um card game já é o que acaba te exigindo mais tempo Do que aprender um outro jogo, por exemplo Você pega um FPS Tá na sua tela Uma arminha O mouse mexe E você clica pra tirar É isso Pronto O card game você tem que parar Sentar Ler as cartas Entender as regras O turno Quantas cartas na mão Então tem várias regras que você precisa seguir E isso acaba gerando Pô, eu coloquei tempo nisso Eu realmente sou apaixonado por esse negócio Não vem me falar que tem outro melhor É, aí que entra essa questão Não vem, é E na verdade, né Tipo, nenhum é melhor Cada um vai ter os seus grandes pontos, né Vai ter os seus momentos importantes E se você parar pra respeitar qualquer um deles Você vai ver que todos eles são grandes Cada um tem um caminho Inclusive, você pode estar no card game errado Mas você está pronto pra essa conversa Exatamente Essa conversa que a gente vai trazer agora Estaria você pronto ou não Esteja você pronto ou não A gente vai trazer essa conversa Porque no final das contas Não existe o melhor card game Sim Porque o que é o melhor pra mim Pode não ser o melhor pra você Você investiu muito mais tempo no Pokémon TCG Do que em qualquer outro card game E inclusive você não experimentou 95% dos card games que existem Porque existe muito card game, certo Você pode ter experimentado os mais conhecidos Eu também Já joguei um pouco de Yu-Gi-Oh Joguei algumas partidas de Pokémon com você Joguei Legends of Uniterra E são todos ótimos jogos O meu card game favorito não é Pokémon TCG Já seria Se eu fosse colocar mesmo Que eu joguei Que eu gostei Na minha cabeça O melhor que eu joguei Competitivamente ali Que me entreteu mais Foi o World of Warcraft TCG Eu gosto muito Que depois foi virar o Hearthstone e tudo mais Olha só Informações aí Mas o card game do Pokémon é brilhante Tá ali tipo assim A longo prazo ali Pra mim ele é sensacional Porque ele Ele atinge várias áreas Que tipo No momento que eu canso de jogar Pokémon Pokémon é um jogo muito colecionável Aí não Eu quero fazer dinheiro Acho fácil fazer dinheiro com Pokémon Sabe Não por causa do público Mas por ser uma franquia mais conhecida E você consegue empurrar um Pikachu Consegue empurrar um Charizard E às vezes não vai conseguir empurrar um Elfo Tá Entendi Então assim Tipo É tudo mais fácil assim Pra A fase que eu tô Com a energia que eu quero colocar A intensidade que eu quero colocar O Pokémon card game É um card game que me abraça melhor Porque eu posso estar na marcha Que eu decidi E o card game tá rodando Ele não é o melhor Mas é o melhor pra você Pra mim é o melhor Com certeza Então assim Nesse sentido de tentar combater essa rixa Porque não é legal que essa rixa exista Tipo Até certo ponto é A gente vai conversar sobre isso Mas esses comentários tóxicos Esse comentário de tentar diminuir um outro jogo Porque ele é infantil Ou diminuir um outro jogo Porque a barreira de entrada dele é muito grande Ou porque um outro jogo é muito caro Ou qualquer coisa assim Não é bacana Certo? Não é legal esse tipo de comentário Eu posso fazer uma piadinha com você Assim como eu fiz no começo Isso é saudável Mas tem de fato gente que Ah, esse cara aí Por exemplo Quando Já aconteceu isso inclusive De eu estar numa loja Participando de um torneio de Magic Tá rolando um torneio de Pokémon em paralelo E aí acabou o torneio Os dois grupinhos foram pro mesmo bar Comer uma porção Tomar uma cerveja E ficaram em mesas separadas Tá ligado? Tipo, não Com o pessoal do Pokémon Eu não me envolvo Ou com o pessoal Entendeu? Isso aí E aí você pensa Caraca, mano Todo mundo aqui tá jogando cartinha de papelão Por que a gente não se junta Todo mundo? Sem figurinhas É, a diferença entre as coisas são muito pequenas Então assim Yu-Gi-Oh! é menor mesmo O Yu-Gi-Oh! é melhor? Menor Ah, menor Ok, ok Você falou que eram coisas pequenas? Pô, a carta é menor Formato padrão Yu-Gi-Oh! Ah, ok Entendi Entendi Só nesse sentido Aí eu não tenho números pra falar sobre isso Acho que eles não expõem, né? É, quando não expõem Quando não expõem Você sabia? Você sabia? Por exemplo, é uma dúvida Você aí, ó Fanzão Sei lá de quem você é fã Do Yu-Gi-Oh! Do Magic Do Pokémon Nós não temos dados concretos Pra dizer qual é o maior card game hoje É muito difícil, né? A gente tem estimativas A Wizards diz que tem mais de 20 e tantos milhões de jogadores Mas é difícil contabilizar Porque o cara que compra um baralho na loja Na banca de jornal No caso do Pokémon Ele volta pra casa pra jogar com quantas pessoas? Só ele? Com duas pessoas? Cinco pessoas? É difícil de contabilizar isso, né? É, provavelmente assim, né? Números a gente tem de torneio oficial Você vai ver um GP Como é que chama mesmo? Magic Fest Magic Fest Aí você vai ver tipo um regional De Pokémon International Por essas inscrições A gente consegue perceber Que os torneios Relativamente ali Um de jogadores normais, né? Sem ser aqueles pro players só convidados O Magic tem mais inscrições Então, bom Parece que competitivamente falando Tem mais jogadores de Magic do que de Pokémon Certo Mas, olhando pro lado de Pokémon Ser maior do que Star Wars Harry Potter Universo cinematográfico da Marvel Tudo junto Então, assim Subentende-se que Pokémon Vende mais casualmente Na banca de revista E em outras coisas Sim Então, quem tem mais carta por aí? Então, o Pokémon pulou Tipo, tava próximo ali Das dez Das dez colocações De dentro da franquia Pokémon, né? Tá em terceiro hoje Agora tá em terceiro já, entendeu? Tá sete bilhões Atrás do videogame Só que já esteve 14 bilhões atrás Então, se nos últimos cinco anos Pokémon se aproximou E virou o terceiro lugar As cartas Já tá chegando perto do videogame Será que daqui cinco anos Eu gosto de pensar nisso Pokémon Todo mundo conhece o videogame de Pokémon Os jogos de Pokémon Sabe que vendem muito Sabe que são bestsellers Mas e se daqui cinco anos O card game já passar até o videogame do Pokémon Em lucro, né? Porque a gente tá falando de lucro Isso seria muito bom Não só pra você Como pra mim Porque é justamente O nosso próximo tópico A gente anotou aqui Algumas coisas Que você pode fazer Pra tentar diminuir Essa rixa Não no sentido de De acabar com ela Mas de como se portar Quando você se der de frente Com isso E às vezes até alguns traços Que você pode ter Porque às vezes A gente se apega muito No card game Pô, você tem um canal De Pokémon há anos Você vive de Pokémon Eu vivo de Magic Meu TCC foi sobre Magic Magic eu respiro A minha vida Então às vezes A gente acaba se agarrando Muito nisso E esquecendo Que às vezes Existem outras experiências melhores Ou pelo menos Se manter aberto Pra ter outras experiências Eu acho que esse é o primeiro passo Pô, te chamaram pra jogar Pokémon Não, meu card game é Magic O que você não experimenta Se é um amigo seu que joga Deixa ele te ensinar Experimenta se você gosta Não precisa ser o melhor card game Pô, se eu fosse me apegar Só no meu jogo favorito Eu jogaria só esse jogo E não jogaria nenhum outro Imagina, você tem um filme favorito? Tem Se você assistisse Só esse filme pra sempre Uma hora Você ia enjoar desse filme Você ia ter acesso A outro filme, tá ligado? Então não faz sentido Na minha opinião Não, é muito simples E você consegue ver pessoas Mais assim Que conseguem Que conseguem conversar Sobre isso melhor Você vai ver que elas Não têm experiências negativas Jogando pré-lançamento A exceção de Yu-Gi-Oh Que eu não sei jogar Yu-Gi-Oh atualmente Então acho que eu não teria Uma experiência boa Jogando um pré-lançamento De Yu-Gi-Oh Mas jogar o pré-lançamento De Magic É algo que me diverte bastante Sim E também jogar o pré-lançamento De Pokémon É o que me diverte bastante Porque aqui a gente Tá falando de Vai embora o construído É só sentar ali E jogar um card game Um bom card game É E são ambas experiências Excelentes, entendeu? Então nessa hora aí Não tem muito pra onde ir, sabe? É, exatamente É curtir, velho A vida é uma Mano, vai Mete bronca Vai se divertir Caraca, a vida é uma O que você pode fazer? Polar de paraquedas Você pode Ler um quadrinho em francês Na Torre Eiffel E entender Tá me zoando Porque esse era um sonho meu Ou você pode jogar um card game diferente Tá tudo aqui, ó Não, é Você falou de várias card games Eu pensei assim Pô, eu realmente Eu não vou ter jogado Todos os cards Mas eu acho que Dos ocidentais, velho Deve ter uma marca acima de 50% Sério? Eu acho que sim É porque eu acho Que tem tanto card game pequeno Que a gente nunca ouviu falar Mano, eu tenho os três card games de Star Wars Nem existe estudo de card games de Star Wars Eu tenho o card game do Arquivo X Nossa Deve ser bom É top É muito louco Não, não é Eu tenho Uno Eu tenho Uno Mas a gente não pode Falar que o card game é ruim Mas o do Arquivo X é ruim Esse é a exceção Toda regra tem uma exceção A regra é Esse é Respeite os card games Ah, tem o do Rick Martin também Mas ele não é ruim Põe uma foto do card game do Rick Martin Muito bom o Booster Caramba Tava de promoção esses dias Esgotou muito rápido Eu queria ter comprado É muito bom Mas assim Eu como É ruim de jogar Mas eu sou fã da série Eu comprei por causa disso Aí as ilustrações são top Do card game do Arquivo X Tudo tem um lado bom Tudo tem um lado bom E aí eu comentei Que seria interessante Pra mim Pra mim Tipo Pra um amante de card games Pra um amante de Magic Que o Pokémon TCG Cresça dentro da franquia Pokémon Por quê? Porque nós Temos que torcer Pelo sucesso Do outro card game Pô Eu Que amo Magic Não posso ficar frustrado Quando eu vejo Legends of Uniterra Entrando no mercado E colocando A Wizards of the Coast Na parede Falando Olha Nós temos Reage? É Nós temos uma plataforma Gás nobre Temos uma plataforma digital De qualidade E você precisa se mexer Pra isso funcionar E isso é muito bom pra nós Então se a Pokémon Company Desenvolve algumas estratégias Cresce ainda mais Isso pressiona a concorrência Monopólio É uma coisa que Historicamente não é legal Então se nós tivermos Só um card game Esse card game Não se esforça pra melhorar Se nós temos vários Card games no mercado Eles vão competindo Entre si E vão buscando melhorias O tempo todo E eu vou trazer Uma reflexão aqui Diga Que talvez as três Grandes franquias Do card game Essa tríade Os momentos que a gente Vai ter de reclamação De cada uma delas Quem é mais próximo Eu tenho certeza Que não deve estar Mil maravilhas pra ninguém Sim Às vezes foi justamente Nessa cultura Que a gente criou Já que esse cara Não vai embora Ele vai pro Yu-Gi-Oh Ele vai aceitar Tudo que eu fizer Esse cara não vai embora Do Magic Ele vai aceitar Tudo que eu fizer Esse cara não vai embora Do Pokémon Ele vai aceitar Tudo que eu fizer Tamo em casa Tamo bem E a gente imprime papelão E imprime dinheiro É Então quanto mais O outro card game Quanto mais verde Tiver a grama do vizinho Mais você vai tentar Fazer a sua grama Ficar verde também Tá ligado Então isso é muito bom Pra nós E bom pessoal Eu não vou me estender Muito aqui Essa foi uma conversa Rápida Um crossover aqui Ambicioso Pela primeira vez Está acontecendo aí Então Qual que é o meu convite Hoje pra você O meu convite é Por mais que card games Por mais que você Ame Magic Experimente outros jogos Talvez esses outros jogos Provavelmente Porque o Magic É muito superior Em todos os quesitos Mas O que foi? Provavelmente você vai se divertir Em outros card games Então as vezes Você está afim De jogar um negócio diferente Eu amo Magic Geralmente quando eu penso Em jogar alguma coisa De cartas Eu penso em Magic Mas pô As vezes quero jogar Uno As vezes quero jogar Sei lá Uma outra parada Quero jogar poker Tem que ter a humildade Que na maioria das vezes Todos vocês aí De casa Vocês já passaram por isso Não é eu falar Que o jogo de cartas Pokémon Ah não O bom é o Magic Não sei o que Alguém vai virar pra você E vai falar É tipo Yu-Gi-Oh Então assim Tem que ter Entendeu E saber que a gente A gente ainda está tomando Uma surra Uma sova Sei lá Do truco Do truco A gente tem que fazer O card game Crescer mesmo Como um todo E aí vai dar bom Pra todo mundo É isso Muitas vezes As vezes que você quer jogar Uma canastrinha Valendo um real a rodada Aberta ou fechada Você brinca As duas Canastra limpa 20 pontos Canastra suja 15 pontos Mas e um monte Fechado ou aberto Monte O que você está falando Você só baixa Você só pode pegar um monte Se for baixar Estamos falando de jogos diferentes Claro que não É canastra aberto É fechado no monte Não sei Tá vendo O jogador de México É limitado Bom pessoal Então o meu convite Pra vocês É que vocês experimentem Pokémon TCG Pode ser qualquer outro Card game Estou falando de Pokémon Porque o Lucas Tem um canal de Pokémon Vocês podem se inscrever É o canal TioSan Vai estar aqui na descrição Do vídeo Tem vídeos ensinando lá O pessoal A aprender o Pokémon Tem de tudo Se não tiver também A sua dúvida pontual Não deixa de fazer Faça pra mim Faça pro André Coloca essa dúvida E aí no próximo vídeo Você põe outra dúvida Vai respondendo Ou cola nas lives Né cara É Ele tá ao vivo também Na Twitch também De segunda a sexta No período da tarde Geralmente quando eu tô acabando Minha live Tu tá começando a tua Então você tem conteúdo De card game o dia todo Beleza Cara obrigado aí Um brofistinho pra acabar Valeu Obrigado pela presença Pessoal deixem o like aí No vídeo Se inscrevam aqui no canal E o vídeo de hoje Foi um patrocínio da Playground Lá você encontra Pokémon E Magic the Gathering E vários outros card games também E acessórios e etc Então tem o cupom Um motivo 5 Que você pode usar Pra comprar Magic Ou o tio Sam É tio Sam o cupom? O meu cupom funciona pra tudo O seu funciona só pra Magic? Não O meu acho que funciona pra tudo também Mas eu tô querendo Hum Às vezes a loja Hum Você pode usar o cupom Só o motivo então Motivo 5 Não usa o tio Sam Usa só o motivo 5 Pra tudo Se não funcionar pra Pokémon Eu falo com o pessoal da Playground Vai funcionar até pra Pra tudo Bebam água Só isso pessoal Se hidratem um pouco mais Se for possível Manda uma mensagem positiva Agora pra alguém que você gosta Pra gente Manda uma mensagem positiva aqui Pode ser É isso aí Valeu Tchau Tchau